Um sonho e uma visão, esse sonho, nós estávamos tendo um culto na minha casa, quando o Espírito Santo disse, filho, eu disse sim, saia pra fora, e eu deixei os irmãos ali orando, e eu saí pra volta, no corredorzinho da minha casa, quando eu cheguei na frente de um monte de areia na minha casa, que eu estava consumindo, e naquele monte de areia, o Senhor disse, olha para o céu, e eu olhei para o céu, enquanto eu olhei, passou um avião, eu vi o barulho de um avião e eu disse, olha, aí eu vi o avião passar, eu disse sim, senhor, eu já vi o avião, ele me mandou, olha pra ver o avião, espera um pouco, e eu continuei olhando, eu continuei olhando, eu continuei olhando, quando eu olhei, estava olhando, eu vi uma garrafa que desceu do céu, aquela garrafa desceu e caiu no monte de areia, então, entrou, aparecia só a velha daquela garrafa, e eu olhei, e eu disse, o que será isso que caiu do céu, mas o avião já tinha passado, fazia alguns minutos, e eu cavei do lado dos ritos cheios, o andando cheio, e eu abri, era o líquido dentro, era uma garrafa verde, com os cachos de uva, coisa mais linda, e eu abri aquela roda, e elas trouxeram aquele cheiro de azeite com o meu, eu disse, meu Deus, o que é isso, e eu ouvi uma voz que diz, filho, hoje eu te dou a unção para ungir, hoje eu te dou a unção para ungir, para depurar as pessoas, eu te dou a unidade, e te dou a unção, e eu peguei aquela garrafa, fechei ela, quando eu olhei, tinha uns dez irmãos e irmãs em volta de mim, dizia, é minha, eu quero e todo o mundo queria tomar, e eu abraçando, dizia, está repreendido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, está repreendido, a bênção é minha, e eu montei o meu aqui fora, para pegar a bênção, e a bênção é minha, o irmão Francisco Zaraio, que iria de todo jeito tomar, ele dizia, vai para lá, em nome de Jesus, sai ali, está repreendido, repreendido, todo mundo, todo mundo, o que é tipo, além do que é Deus, ele dizia, quer tomar a minha bênção, está repreendido, a bênção é minha, e era uma garrafa de azeite, que Deus entregou, para mim, amém, nunca acontece, deixei o meu primeiro igreja, e ele já me falou,